Fala galera, é o Microsoft na área, voltei com o microfone que vocês gostam, infelizmente o meu microfone quebrou, tá ligado? O microfone que eu estava falando com voz de locutor aqui, tá ligado? Alô amor, agora eu estou aqui com esse microfone de novo, vocês queriam, estou de volta, beleza? Deixa o like, te inscreve no canal, ativa o sininho, porque infelizmente eu não estou com o microfone novo, mas ele quebrou com 3 dias de uso, muita sacanagem, mas está valendo! Manos, eu estou aqui hoje para celebrar uma parada bacana, temos 12 pessoas aqui nos procurados aqui agora nessa gravação, e são 12 pessoas que participaram de várias etapas diferentes na minha vida, tá ligado? Tipo assim, como que eu posso explicar para vocês? Essa galera aqui, teve gente que pegou eu quando eu tinha 70 mil inscritos, quando eu tinha 100, quando eu tinha 250, é um pouco da história dos procurados essa galera, E a gente vai fazer um rolê aqui com eles, eu espero que vocês gostem, beleza? Eu acho que você vai reconhecer muita gente que está aqui, então vamos começar as apresentações. Galera, antes de eu apresentar, eu quero que vocês tenham em mente aí uma parada que marcou vocês pra caramba aqui nos procurados, tá ligado? Que aí eu vou falar de você, a galera vai saber quem você é, com certeza, e tipo assim, mano, eu sou muito grato a todos vocês por ter separado esse momentozinho aqui, tá ligado? Pra gente relembrar os velhos tempos, muito foda, galera, procurado é procurado, vocês são foda, mano, vocês são foda. Calma, calma! Vocês são foda, mano, vocês são foda, vocês são foda. Mano, vamos lá, Francinha, França, quero que você me fale aí um momento top seu aqui dos procurados, tá ligado? Um momento que me deixou muito feliz aqui nos procurados foi quando você me chamou pra gravar Tecrio de manhã, e logo em seguida você falou assim, França, eu fiz um teste contigo, hoje você não é recruta, você não vai ser mais esse cargo. Hoje você faz parte da família dos procurados, esse momento pra mim, cara, me marcou muito. Tamo junto, irmão, é nóis, velho, é nóis, muito foda, velho. Aqui, galera, é só os recrutas, é só os relíquias, tá ligado? Os recrutas, recrutas, já foram! Vambora, gente! Ei, todo mundo aqui já foi recruta, mano, todo mundo aqui já foi recruta. Vamos lá, Roy, dá ideia, mano, um momento. Na época do Horizon 3, uns cores, cores com a baratinha lá na cidade do... Na cidade de Byron Bay? Byron Bay. Doido, velho, doido. Eu sei, Léo, dá ideia, Léo. Estruendo aí do campeão. Eu, quando tu perdeu a vontade de me banir, foi uma coisa boa. Outra coisa boa foi quando o Roy chamou tu pro X1 lá no Forza 3, quem tava no dia lembra. Uma coisa muito top aquele dia. E quando eu te dei um pau na Evolution com esse troendo aqui. Ah, mano, a Evolution foi foda, a Evolution foi foda. Mas tá valendo. PH, meu querido. Dias que me marcaram. O dia que eu conheci vocês foi esse dia aí, até do rachão entre você e o Léo aí. Foi o dia que eu conheci vocês e foi maravilhoso. E a época do Fórmula 1, que a gente começava a brincadeira, 8 horas da manhã e só terminava 8 horas da noite. A noite. A gente ficava o dia inteiro gravando tudo, Forza, Fórmula 1, o que mais, The Crew, Need for Speed, essa época foi muito marcante. PH, eu tenho um bagulho contigo que foi o seguinte. Tipo assim, tu chegou na minha vida muito rápido, tá ligado? E, mano, tu virou um best friend muito rápido, tá ligado? Tipo assim, mano, gente, o PH, eu tava sempre batendo nas mesmas teclas no Fórmula 1. Eu fiz uma série muito bacana de Fórmula 1. E eu batia muito nessas teclas, tá ligado? E o PH, com toda a paciência, veio, chegou, trocou uma ideia, falou o que eu tava errando. E eu consegui ver uma melhora quando o PH virou meu chefe de equipe, tá ligado? E, mano, a gente virou um amigo pra caramba. É nóis, PH, tamo no jogo. É nóis, mancareca. É nóis. Mano, esse carrão aqui é o meu. Ele fez parte da primeira thumb, da primeira thumb do canal. A primeira thumb, não. O primeiro banner do canal era esse carro que tava na capa, rapaziada. Por isso que eu trouxe ele. Eu podia ter trago o Daytona, tá ligado? Mas preferi trazer ele porque ele, tipo, foi o começo disso aqui tudo, tá ligado? Ele foi o começo antes do Daytona, tá ligado? Antes do Daytona, ele que tava na capa. É nóis. Mano, e agora tá o irmão dele, né, mais velho, que é o Centenário. Só que eu não achei a pintura. Zanet! Judei, Zanet! Vamos lá. Samuel, dá ideia. Samuel, o Zanet não pôde participar hoje porque ele tá trabalhando, viu, galera? Mas merecia estar aqui também. Fala aí, Samuel, dá ideia. Quando você se apelidou de todinho aqui no Anderson Pro. Quando eu te apelidei de todinho? É nóis, irmão. Você é da família. Você sabe que você é meu filho de outra mãe. De outro pai, quer dizer, né? É, porque eu não sou mãe. Aí depois ele vai apanhar. É, não, meu filho de outro pai. Meu filho de outro pai, gente. Vocês entenderam errado. Eu vou avisar a galera do vídeo aí. Se o Michael terminar o vídeo com o olho roxo, ninguém sabe. Vamos lá, vamos lá. Slap, meu querido. Dá ideia. Então, não era pra ele estar branca. Era pra ele estar preto com umas listas brancas. Mas dá pra contar. Dá pra contar. Foi quando eu participei da primeira Copa Estaciona Drift, que ninguém tava me percebendo. E eu terminei na final contra o Jato. Todo mundo... É, todo mundo botou muita moral nisso. Eu me dei nas calças de tanto nervoso. Eu lembro disso, eu lembro disso. Não, e detalhe. E depois desse Copa Estaciona Drift, o Slap entrou na graça do público daqui do canal Microsoft, tá ligado? Porque, tipo assim, mano, o Jato tava sendo campeão várias vezes em seguida, tá ligado? E você chegou e botou pressão com o LFA, mano. É isso aí, Slap. Isso aí eu lembro. Isso aí eu lembro. Muito bem lembrado. Não faz muito tempo, não. Faz não, é nóis, mano. E tu, Fredão? Dá ideia. Tá crescendo aí bastante. Foi o pardo, virou staff. Ah, lasqueiro. É isso que eu ia falar. O momento que me bagou. Foi o momento que virei staff, no caso. Foi ontem. O momento recente, o momento recente. Ainda tá emocionado. Tá, tá emocionado, tá emocionado. É isso aí, nego. É nóis, pô. É fruto do seu trampo, tá? É nóis. Valeu. Fruto do seu trampo. Pô, Zetinho, meu amor. Mochila sênior. Mano. Nossa, mano. Velho, é tantos momentos que eu não sei nem o que falar, mano. Vai pra mim, velho. Eu posso falar pra você o meu momento, contigo? Pode, pode. Quando eu te conheci pessoalmente, Neil. Nossa, mano, nem me fala. Meu amor, bagunça foi muito. Que o Zetinho eu conheci pessoalmente. E dessas palavras que eu falo pro Zetinho, eu falo pro Ribas, viu, Ribas? É verdade. É. É, mano. Eu conheci todo mundo pessoalmente. O Michael, quando eu conheci o Michael, ele soltou o carro dele na minha mão. Eu não tinha nem um mês de cartilha. Pois é, mano. O Michael, quando conheceu o Ribas, ele até a respiração do Michael diminuiu, porque senão ele... Alguém falou não aí, por favor, né? Vai, Zetinho. E você? Fala o seu, Zetinho. O Ribas... Ah, mano. Meu momento. Posso falar a real mesmo? Real. Foi quando eu entrei pra essa família dos procurados, mano. Ah, caralho, cara. Tá ligado? Porque, mano, querendo ou não, mano, eu vivi muitos momentos com vocês aí. Foi, mano, cada momento, tio, foi muito louco, mano. Cada gravação, cada zoeira, tá ligado? Cada rolê, que nós demos rolê pra caramba. É, exatamente, né? Nossa, velho. Foi muito rolê da hora, mano. É isso aí, mano. Mad Master, meu querido. Esse cara aqui, mano, ele vai nos canais de live tudo, dar benga nos outros, ó. Esses dias eu vim lá no canal do Buka, velho. Lá na live do Buka, dando benga nos outros. Eu falei assim, o que esse menino tá arrumando, velho? Dá ideia, Mad. Mano, meu momento especial foi quando eu virei amigo do Michael, né? Antes ele nem me conhecia. Ah, mano, tem... Eu queria que ele mal calado. Eu tenho um momento, assim, que você virou celebridade aqui, mano. Você acredita, Ozeotinho, que o Bad Master foi campeão do primeiro campeonato valendo dinheiro aqui nos procurados? Do primeiro? Do primeiro. Ah, valendo dinheiro, bicho como? Valendo dinheiro, Riba. Ele ganhou 150 conto no primeiro lugar. Agora, lembrando uma coisa, ele jogou uma menos. É, ele jogou uma menos. Caralho. Aí, ô, Alec, Alec, Alec. Oi, oi, oi. Me fala aí se na nossa época tinha campeonato valendo dinheiro. Oi, velho, mas na nossa época eu tinha 200 mil inscritos, viado. Não tinha dinheiro, não. Continuo não tendo. Continuo não tendo. Entendeu? Eu tô até de bem-vindado, tá sabendo, Zed? É, agora você ainda abusou, Rafa, vai tirando. Vai tirando. Guiminha, dá ideia, meu amigo. E aí? Cara, o momento que marcou foi em 2018, meu primeiro vídeo que eu gravei com você, que foi a Copa Mercedes, você lembra? Copa Mercedes, caralho. Rosa Horroraes no 3, eu acho. Isso, no 3. Eu tava com o carro preto e rosa e ficou eu e o Péfero disputando lá, cara. Disputando, eu lembro. Depois desse dia eu entrei nos procurados e tamo aí até hoje. Até hoje. E, Guima, e foi a partir daquela Copa que tu entrou na graça da galerinha também. Porque você, mano, o Mad, você, o Mad e o Slap aqui, a galera gosta muito de vocês pelo fato de que vocês andam muito bem, tá ligado? Mas teve uma época que todo mundo queria matar o Guima. É. Porque o Guima era sujão, é. É. Eu sou o mais novo daqui, mas até hoje essa história do Guima ser sujão se promove. Se prorroga, né, mano. Mano, eu sei. Uma outra coisa que marca muito a minha cabeça é quando eu entrei aqui, velho. O primeiro rolê que eu dei tava o Ribas e o Roy, velho. Nossa. Não esqueça da hora. É verdade. Pera, velho. E eu, mano, eu assistia os vídeos dos meninos todo santo dia, todo santo dia. E eu falava, um dia eu vou jogar com esses caras. Nossa, eu não assisti o vídeo. Não, e detalhe, Léo, hoje você tá aqui, ó. Ô, Zetinho, você tá aqui. Hoje você tá aqui. Não, não, beleza. Ô, Léo, hoje você tá, Banos, cara. Ah. Banos, ó. Não entenda, você não é importante. Vou falar um negócio pra galera que tá assistindo a gente. Eu sei que tá faltando muita gente aqui. Tá faltando o Zóio. O Guetta também fez parte dos procurados, né. Infelizmente ele não tá mais nos prós, porque ele seguiu a vida dele pra lá, né. Ele, tipo assim, tá gravando os vídeos dele sem ser no Forza. É, tá com outro conteúdo, né. É, tá com outro conteúdo. É, meu querido Galimano também, que me ajudou a criar isso aqui também. É, não tá mais nem gravando vídeo, né. Temos aqui também o Mutante, que a gente não pode deixar de faltar, que era um cara que andava bastante. Também tem o Taf, tá ligado, que também, nossa, me ajudou muita coisa. Me ajudou em muita coisa a superar. Mano, eu era muito ruim de corrida. E o Taf me tirou muita coisinha, como frenagem, essas paradas, tá ligado. Ele que meio que me moldou. Eu era um diamante bruto, tá ligado. Ele meio que me moldou. E eu sou muito grato. Virou um diamante delicado agora. É, e eu sou muito grato. E eu sou muito grato por ele, por isso também. Mano, tem mais alguém que eu devo estar esquecendo? É de Gode! É de Gode! É de Gode, tá ligado? O Péfer também. Tem muita gente pra lembrar. Tem muita, mano. Tem muita gente. Mas assim, os que eu tô lembrando. Se eu esqueci você... Se eu esqueci de você nesse vídeo... Biluzão. Biluzão, mano. Biluzão, você tá doido. Biluzão fez quatro. O Shidori também. Shidori. Shidori. Mano, então faz um favor pra nós. Se eu esqueci de você, comenta aqui embaixo, beleza? Mano, um beijo. Mudinho, Mudinho, Mudinho. Pô, como é que eu esqueço do Mudinho, velho? Pô, o Mudinho, gente, participou do primeiro recrutamento. Ele foi o primeiro recruta dos procurados. E foi o primeiro cara a ser banido, viado, dos procurados. Beleza. Ô, Maicon, Maicon. Até a primeira vez. É, o Gabriel 06, moleque da morte aí. Os meninos estão falando, ó. Ô, Loideira também. Tem uma pessoa... Uma pessoa não. Várias pessoas, né? Que são mais importantes do que a gente que tá gravando com você, mano. É a galera que tá do outro lado assistindo. A galera que assiste. Exatamente. É, esse cadê no começo também. É essa galera aí, mano. Eu falo lá uma coisa pra você. Tem gente, mano, que acompanhou todas essas gerações de procurados que tá aqui, ó. Maicon. Eu não queria falar nada, não, mas eu sou espírito no seu canal tem cinco anos. Sério, velho? Ah, esses caras aí tem que mandar pro... Pro museu do YouTube, velho. Porque os caras são dinossauros, né? É, mano. Manos, então é isso. Deixa o like. Lembrando que a gente faz live de segunda a sexta, uma hora da tarde. Dá essa moral pra nós e vem pra cá. Vamos tentar bater aí... Três mil duzentos e vinte e cinco likes. Ó, caralho. Eu fui bem específico. Três mil duzentos e vinte e cinco. Chamei na responsa. Conto com vocês, porque é difícil reunir essa galera toda aqui. Valeu.